Música De uma altura em que a partida entra também numa fase decisiva Bola longa por parte do Feirense Atenção a Kevin é surpreendido e marca o Feirense É um gol inacreditável que promete correr o mundo Aos 69 minutos O Feirense marca pelo próprio guarda-redes Artur Augusto Bateu de um lado, a bola foi para o outro E Kevin é batido, é um empate de forma absolutamente improvável É verdade que no primeiro golo O guarda-redes de Santa Maria da Feira não ficou bem na fotografia Mas depois redimiu-se num ato de redenção Marca um golo de costa a costa Um golo que promete correr o mundo De Artur Augusto, de baliza a baliza Restabelece a igualdade Fazendo o golo da equipa de Santa Maria da Feira Num momento em que os adeptos celebram como nunca Este golo no empate Um golo que teve direito a dedicar